Nothing more for you Programa Variedades mais uma vez aqui na Musiva Hoje no show dos cuiabaníssimos Um da Copa Mil, outro do Santa Helena O show dos meninos cuiabanos Henrique e Diego No programa Variedades, sempre bem com a vida na Musiva Com os cuiabaníssimos Henrique e Diego Pra você Eu continuo aqui na Musiva hoje no show dos cuiabanos Henrique e Diego Lá do meu amigo Kleber Leite Faz a abertura de todos os shows, todos os eventos em Cuiabá E na semana passada ele mandou um alô pra mim no meu programa E não deu pra falar Ele falou É né João Agora você vê como que é né Por isso que eu não mando alô pra você quando eu tô no palco Então eu te dei o troco malandro Porque um dia anterior aqui Você tava lá e você não me mandou alô também Você lembra não? Não te falei nada Deixei pra falar agora na televisão com câmera ligada João você me pega de surpresa assim né João Mas isso é ossos e ofício João Isso é ossos e ofício Você sabe muito bem disso Você ainda falou pra mim Falou Tá vendo como que a gente esquece João? Falei Ah então ele tá vendo que ele tá bom Ontem ele esqueceu Então hoje eu também vou esquecer É o roteador tá dando João O roteador tá dando Mas é isso aí João A nossa profissão é isso É trazer realmente a galera A musicalidade principalmente Aos músicos no palco com alegria, com entusiasmo E hoje mais uma vez No frio em Cuiabá A Musiva em nome de Elson Ramos e Rafael E dos produtores maravilhosos Que trazem esse evento bacana Que é Henrique e Diego Que são daqui Os meninos que você acabou de fazer entrevista São maravilhosos Equipe maravilhosa E estão em casa Casa lotada Muita gente bonita Muita gente fazendo a festa Vai mandar um alô pra mim Hoje tá proibido Hoje tá tudo certo Daqui a pouquinho o João Oliveira É o senhor Ramos Aqui na Musiva tem que ter moral né Que a nossa amizade não é de um ano nem dois anos não É de muitos anos Você sabe disso Estão autorizados E ressaltando Que hoje É o único programa É o único pessoal de imprensa Que tá aqui hoje Verdade Porque é o seguinte É muito fácil Quando tem um evento grande Verdade Que as pessoas chegam Rápido E falam assim Ó É o seguinte Eu tô de tal televisão Total Lota Tem mais ou menos umas 15 Que querem fazer entrevista E o João fica lá Esperando pra fazer Hoje não Poucas pessoas das imprensas aqui fazendo E o João tá aqui Eu continuo aqui na Musiva Hoje no show dos rapaziada Cuiabana aqui Henrique Diego Que tá fazendo o maior sucesso no Brasil inteiro E sempre que pode Tá por aqui em Cuiabana Né moçada Sempre né cara Bom filho é a casa torna Agradecer de primeira mão Já a todo o pessoal Que veio hoje na Musiva Ao pessoal da Musiva O Elson Tupete Todo o pessoal aí que O Elson Tupete Eu chamo Elson Tupete É o mesmo Muito obrigado ao pessoal que veio Prestigiagem Nosso show Tá um dia frio né Todos esses agradecimentos aí também Toda a galera que postou Que marcou Que contribuiu de qualquer forma Possível e impossível Estando ou não estando aqui Postando e marcando Henrique Diego Muito obrigado por vocês Fomentarem a nossa marca Pro nosso estado Pra nossa cidade principalmente Muito obrigado Como vocês falaram mesmo aqui Nessa pandemia aí Atrapalhou um pouco o trabalho de todo mundo Mas agora aos pouquinhos Estamos voltando né Esse mês 17 shows E viajando o Brasil inteiro A gente quer Cada vez mais agradecer O nosso público Que a gente até fez Uma barregada de lançamento De músicas Três anos sem lançar músicas Mas a gente vem agora Lançamos uma música em dezembro E os shows voltaram Graças a Deus Daquela forma que a gente queria Trabalhar Sair de casa É o mais bacana Saber que a gente Que a gente tá levando O fomento pra casa né Porque tem os dois agora Num momento novo né Com criança pra criar Eu falava naquela época Não tem um passarinho pra dar água Agora Agora aumentou tudo né Tem uma gaiola inteira Pra cuidar né É bom porque também Aumenta a responsabilidade né E o piano também aumenta né Eu carregava um cácio Pequenininho né Aí aumentou Agora é um piano de cauda Nas costas Sai de casa Aumenta a responsabilidade né Aumenta a vontade de trabalhar e conquistar mais E o céu sempre é o limite Então a gente tá sempre buscando mais e mais Buscando aumentar o nosso círculo de fãs Os nossos ciclos de fãs também né Que vão mudando conforme o tempo Então a gente tá muito feliz com esse momento novo Que nós estamos vivendo agora E só temos que agradecer Primeiramente a Deus Que é o rei de tudo Sem ele a gente não é nada E depois todos os nossos fãs Agora Diego Henrique Diego Falando de projetos aí O que que tá acontecendo Nós estamos começando Recomeçando a vida agora né É um recomeço É um recomeço Que a gente costuma dizer que Nós já estávamos Chegamos no No Fim do poço No fundo do poço Não tem como ir mais pra baixo Então agora É só subir 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 O céu é o limite É verdade A gente passou por um momento difícil Eu por exemplo Fiquei quase dois anos sem sair de casa Agora eu tô tomando coragem Tô saindo Mas a máscara tá aqui Pagode no PP Vocês conversaram por lá Toquei muito Pagode no PP Pagode no PP Tá com showzão aqui Ah é? Ô PP Grande beijo pra você Você me deve 33 reais No dia que eu toquei Puta merda Tá lembrando disso aí Verdade Não esqueço Fui a pé E agradecer Carlinho e PP Que bancaram dois anos Do nosso pagode Carlinho e Drogaria América Ele Carlinho e Drogaria América Grande abraço Bem que você lembrou de Carlinho Carlinho tá vivo ainda Pra contar a história Prazer em estar entrevistando vocês Mais uma vez Deixa eu só consertar Mentira PP Você não me deve não Porque ele ficou devendo Botar até sócio dele No evento amanhã Alguém por favor Manda Alguém manda mensagem Pra mim nas redes sociais Com o telefone do PP Telefone do Carlin Que esses caras sumiram Ô bicho Vocês não tão devendo eu não Pode aparecer Pode me ligar Manda mensagem Tamo aqui Tamo em Cuiabá PP fez um desabafo No meu programa Dos eventos Que não deu certo Agora você fala Que ele tá devendo Vai ficar complicado Peraí Ele tá falando Que ele não tá me devendo Falei que ele não tá devendo eu Exatamente Diego Não tá devendo ninguém Inclusive amanhã Vai rolar um puta show aqui Não vai não? Louca louca Revelação Hum É aquele circuito de pagode De novo Cuiabá é foda mesmo Agora parceria com Batata Parceria com Batatinha? Batatinha? Me paga Batatinha Todo mundo tá devendo Diego em Cuiabá Obrigado aí pelo carinho Obrigado a vocês Mostra aí o show nosso Espero que o pessoal curta Já já a gente se encontra Pelas estradas aí do Mato Grosso Henrique e Diego Aqui em Cuiabá Eles também são cuiabanos Da Copa 1000 Esse aqui é do Araé Santa Helena Pagodeiro toca tantã Toca tabaco Toca tudo Toca tudo Pra você Se você já cansou de escutar Que um dia eu venho esquecer Esse dia chegou lá Acabou de chegar Sem dar claro Lembranças de nós Na memória do meu celular Se cagaram comigo A foto que a gente Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci O que isso é pra você Lembrar 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 Eu te esqueci O que isso é pra você Tchau, tchau.